Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós daremos início neste instante à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e do excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto no cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que de pé possamos receber a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte desembargador Dilermando Mota Pereira seguido pelos demais membros desta Corte pela excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral Sibeli Benevides Guedes da Fonseca e pelas seguintes autoridades. Convidamos, sua excelência, o senhor desembargador Expedito Ferreira de Souza, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Podemos nos sentar. Anunciamos a presença no dispositivo de destaque Sua excelência, o senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Glauber Antônio Nunes Rego Impossando ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Sua excelência, o senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Cornélio Alves de Azevedo Neto Impossando ao cargo de vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Sua excelência, o senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte imporçando ao cargo de suplente do desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto. Fará a abertura desta sessão solene de posse o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Dilermando Mota Pereira. Havendo lume legal, declaro aberta a sessão solene de posse dos excelentes senhores desembargadores Glaube Antônio Nunes Rego na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e sua excelência o desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto no cargo de vice-presidente e corregidor regional eleitoral deste tribunal. Convidamos a todos os presentes para que em posição de respeito possamos ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. O 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 E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fímido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, pobre do poço E o teu futuro espelha, saia de exalt Oh, terra durada Entre outras mil, estúdio Brasil, pátria amada Dos filhos esses Sou mesmo gentil Pátria amada Brasil E o teu futuro espelha, saia de exalt 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 Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras E o teu futuro espelha, saia de exalt E o teu futuro espelha, saia de exalt E o teu futuro espelha, saia de exalt Entre outras mil, estúdio Brasil Pátria amada Dos filhos esses Sou mesmo gentil Pátria amada Brasil Convidamos para compor a mesa Sua Excelência, Senhora Procuradora-Geral do Estado Adjunta Neste ato representando Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado Doutora Heloísa Bezerra Guerreiro Passamos ao primeiro bloco de registro de autoridades aqui presentes Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Agradecemos as honrosas presenças de todos nesta cerimônia de posse Em especial, o comparecimento das seguintes autoridades Sua Excelência, o Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas Sua Excelência, o Senhor Senador da República José Agri Pino Maia Sua Excelência, o Senhor Deputado Federal Filipe Maia Sua Excelência, o Senhor Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior Sua Excelência, o Senhor Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Grande do Norte Desembargador Gilson Barbosa Sua Excelência, o Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Grande do Norte Desembargador Amilcar Maia O ouvidor Geral do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Grande do Norte Sua Excelência, o Senhor Desembargador João Rebouças Sua Excelência, Sra. Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Desembargadora Maria Zeneide Bezerra Sua Excelência, Sra. Desembargador do Tribunal de Justiça, Virgílio Macedo Júnior Sua Excelência, Sra. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Carlos Vieira Adamac Sua Excelência, Sra. Desembargador do Tribunal de Justiça, Diretor da Amarne Desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro Sua Excelência, Sra. Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Marcos Vinícius Soares Alves Sua Excelência, Sra. Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Osmar José Maciel de Oliveira O Sra. Capitão de Mar e Guerra, Chefe do Estado-Maior Sérgio Luiz Soares da Costa O Sra. Capitão de Mar e Guerra, Chefe do Estado-Maior Sérgio Luiz da Costa Sua Excelência, Sra. Desembargadora Maria Célia Alves Mites, Desembargadora Aposentada aqui presente Sra. Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Delegada PF Tânia Matos Ferreira Fogaça A Sra. Secretária Municipal de Educação, Professora Justina Iva, neste ato representando a Prefeitura da Cidade do Natal Sua Excelência, Sra. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado das Minas Gerais Desembargador Pedro Bernardes de Oliveira O Sra. Comandante da Sétima Brigada da Infantaria Motorizada, General de Brigada Carlos Augusto Fecuri Sidreal Ferreira Sua Excelência, Sra. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Desembargadora Judite de Miranda Monte Nunes Sua Excelência, Sra. Desembargador do Tribunal de Justiça Desembargador Saraiva Sobrinho Representando a Presidência do TRT da 21ª Região Sua Excelência, Sra. Desembargador Federal Carlos Nilton de Souza Pinto O Sr. Presidente do Sistema Fierne Amaro Salles de Araújo Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Armando Holanda Nesse momento, Sua Excelência, Sra. Desembargador de Lermando Mota Pereira Fará o seu pronunciamento de despedida da Presidência desta Corte Autoridades presentes e já nominadas pelo cerimonial Senhoras e senhores, objetivamente Assim são os grandes homens Semeiam sempre Mas nunca assistem A festa da colheita Os grandes homens têm princípios Mas não conhecem fins E por isso não têm fim São eternos Estão sempre no princípio Os homens mesquinhos e medíocres têm fins E por isso terão fim Não se imortalizam Seja o primoroso conceito do filósofo argentino José Engenheiros O frontispício desta palavra de despedida do honroso cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Após dois anos de intensa e profícua labuta Ao assumir a presidência deste tribunal Em 1º de dezembro de 2016 Firmei o compromisso público De realizar uma gestão profissional Zelosa e orientada pelas diretrizes básicas da administração pública Buscando sempre alcançar a excelência desejada Creio que Passados esses dois anos A missão foi cumprida Mercê E em razão da elevada qualificação Do corpo técnico de servidores desta Corte de Justiça Recordo-me Que iniciei O meu discurso de pós Dizendo Que a vida É para a missão que nos foi confiada E que a nossa missão na Terra Consiste em lançar a semente da eternidade E depois partir No magistral escolho Do escritor francês Jacques Lecler No seu livro Valores Cristãos No capítulo Referente ao valor da vida O relatório de gestão Já impresso E incorporado Aos anais desta casa Destaca As ações de governança E gestão Desses dois anos Do muito que foi realizado E do que não foi pouco E não foi pouco Haveria muito mais a ser contado E por ser tanto Não é possível aqui registrar Seria portanto Ocioso Falar da conclusão desta nova sede Deste templo da democracia Que aqui se ergue Majestoso e sublime Como monumento feito Não apenas de mármore e concreto Mas Essencialmente de vidas humanas Esta obra Permanecerá para sempre O sucesso de tudo O que foi projetado E que foi possível fazer Repito Muito se deveu Ao empenho Dedicação Abnegada Esforço pessoal E lealdade A instituição Por parte dos servidores De todos os níveis Desta casa Um tribunal Que tem histórico Em ser referência Para outros tribunais E entidades A nova sede Que hoje nos abriga Moderna e funcional É apenas o reflexo De um sonho A muito acalentado Por todos E no qual Deus me permitiu O privilégio De ajudar A concretizar Os dois anos Que ora terminam E que de início Pareciam ser Muito tempo Hoje se mostra um pouco Em contraste Ao progresso Alcançado Em estrutura física Condições de trabalho E evolução Administrativo Organizacional Da instituição Resultado Do estabelecimento De fundações sólidas Para o estabelecimento De um novo tribunal Alinhado Aos princípios Da boa governança Não posso fugir agora De proferir uma palavra De gratidão A todos Primeiramente E acima de tudo A Deus Autor e consumador De todas as coisas Aos meus pares Nesta corte Aos meus pares No tribunal de justiça Do Rio Grande do Norte Que me confiaram A honrosa missão De por indicação Presidência do tribunal E aí também De forma especial Ao meu colega Que dividiu comigo A gestão De embargador Ibanez Monteiro Vice-presidente E corregedor Desta casa Até hoje Também Como dizia A todos os servidores Do mais qualificado Ao mais humildo Hierarquicamente Por esta espécie Por esta espécie De ser a comunhão A comunhão de vidas Para o bem de muitos A certeza Que todo poder Poder é serviço É serviço e não privilégio Todo poder É serviço e não privilégio Poder É participação No mistério Da onipotência divina O poder Não é um fim Em si mesmo Mas O desejo De servir No ideal Purificado De ambições Ilícitas E antiéticas Iníquas E nocivas Bafejado Pelos valores eternos Que o tempo Não apagará A traça Não correrá E o ladrão Jamais roubará Esta presidência Procurou pautar A sua ação À frente do TRE Do Rio Grande do Norte Com independência Humildade Coragem Altruísmo Compreensão E brandura E por que não dizer Com ternura Por isso Com a certeza Do dever cumprido E muito mais Para além disso E amor ao sacerdócio Abraçado Tenho a alma Inundada de paz E o coração Cheio de alegria Concluo esta fala Porque devo ser objetivo Citando O dramaturgo Poeta E encenador alemão Bertolt Brecht Quando pontificou Já concluindo Abre aspas Há homens que lutam um dia E são bons Há outros que lutam Um ano E são melhores Há aqueles que lutam Muitos anos E são muito bons Porém Há os que lutam Toda a vida Estes São imprescindíveis A Deus Toda a glória Muito obrigado Convido O excelentíssimo Senhor desembarcador Senhor desembarcador Glauber Antônio Nunes Rego Para prestar o compromisso E assinar o termo de posse Como presidente Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Boa tarde Boa tarde a todos Prometo desempenhar Bem e fielmente Os deveres do cargo De presidente deste tribunal Cumprindo e fazendo cumprir A constituição E as leis Do país Solicito A senhora secretária Da sessão Que proceda A leitura Do termo de posse Termo de compromisso E posse Prestado Pelo excelentíssimo Senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego Como presidente Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Aos 31 dias Do mês de agosto Do ano de 2018 Às 17 horas E 41 minutos Na sala das sessões Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Presentes Os excelentíssimos Senhores Membros desta corte Em número legal E a procuradora Regional Eleitoral Reunidos Em sessão solene Compareceu O excelentíssimo Senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego Indicado Pelo Egrégio Tribunal De Justiça Do Rio Grande do Norte Na sessão plenária Do dia 16 de maio Do ano em curso Para o cargo De juiz efetivo Deste regional Para o bienio 2018-2020 E eleito Na sessão ordinária Deste tribunal Do dia 4 de julho Do ano de 2018 Para o cargo De presidente Nos termos Do artigo 120 Parágrafo 2º Da Constituição Federal Combinado com o artigo 3º Do regimento interno Desta corte O qual Prestou o compromisso De bem e fielmente Desempenhar as funções Do cargo Para o qual foi eleito Compromisso Que ele foi deferido Pelo tribunal Para constar Eu Andréa Carla Guedes Toscano Campos Secretária das Sessões Lavrei este termo O qual Depois de lido E achado conforme Vai assinado Pelos senhores Membros deste tribunal Pela senhora procuradora Regional eleitoral E pelo empossado Obrigado Obrigado A senhora Maria Zélia Rego Ana Fabiola Torquato Nunes Rego E Maria Beatriz Torquato Rego Respectivamente Mãe, esposa e filha Do desembargador Glauco Nunes Rego Como também O senhor Antônio Nunes Pai Do desembargador E Luiz Henrique Filho Todos para colocarem Toga em sua excelência Tchau 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 Declaro Impossado no cargo De presidente do Tribunal Regional Eleitoral Dembargador Glauco Errego Para presidir a sessão O excelentíssimo senhor Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, presidente do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Rego, presidente do Rio Grande do Norte Convido o excelentíssimo senhor Desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto Para prestar compromisso E assinar o termo de posse como Vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Prometo desempenhar Bem e fielmente os deveres dos cargos De vice-presidente e corregidor deste tribunal Cumprindo E fazendo cumprir a Constituição E a lei do país Solicito a senhora secretária Das sessões Que proceda a leitura do termo de posse Termo de compromisso e posse Prestado pelo excelentíssimo senhor Desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto Como vice-presidente e corregidor Regional Eleitoral deste tribunal Aos 31 dias do mês de agosto Do ano de 2018 Às 17 horas e 46 minutos Na sala das sessões Do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Presentes os excelentíssimos senhores Membros desta corte em número legal E a procuradora regional Eleitoral Reunidos em sessão solene Compareceu o excelentíssimo senhor Desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto Indicado pela Igreja Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Norte Na sessão plenária do dia 16 de maio Do ano em curso Para o cargo de juiz efetivo deste regional Para o bienio 2018-2020 E eleito na sessão ordinária deste tribunal Do dia 4 de julho do ano 2018 Para o cargo de vice-presidente e corregedor Nos termos do artigo 120 Parágrafo 2º da Constituição Federal Combinado com o artigo 3º Do regimento interno desta corte O qual prestou o compromisso De bem e fielmente desempenhar as funções Do cargo para o qual foi eleito Compromisso que ele foi deferido pelo tribunal Para constar eu Andréa Carla Guedes Toscano Campos Secretária das sessões Lavrei este termo O qual depois de líder e achado conforme Vai assinado pelos senhores membros desta corte E pela senhora procuradora regional eleitoral E pelo empossado Obrigado 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 Convido a senhora Maria Lucivan Fonte Silva Azevedo Deise Fontes de Azevedo Milena Fontes de Azevedo Bernardo Cornelio Fontes de Azevedo Lima E Cadu Rodrigues Respectivamente Esposa Filhas Neto Neto e gêmeo do desbargador Cornelio Alves Para vestirem A toga do empossado Azevedo 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 Neste instante Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego Dará posse aos desembargadores suplentes O desembargador Amaury Moura Sobrinho Como suplente do desembargador Glauber Rego E a desembargadora Judite de Miranda Monte Nunes Como suplente do desembargador Cornelio Alves de Azevedo Neto Convido o excelentíssimo senhor desembargador Amaury Moura Sobrinho Para prestar compromisso E assinar o termo de posse Como membro suplente desta Corte Eleitoral Prometo desempenhar bem e fielmente Os deveres do cargo para o qual fui nomeado Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país Solicito à senhora secretária das sessões Que proceda à leitura do termo de posse Termo de compromisso e posse Prestado pelo excelentíssimo senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho Como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2018 Às 17 horas e 51 minutos Na sala das sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Presentes dos excelentíssimos senhores Membros desta Corte em número legal E a Procuradora Regional Eleitoral Reunidos em sessão solene Compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho Indicado pela Igreja Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte Na sessão plenária do dia 16 de maio do ano em curso Para o cargo de juiz suplente do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego Durante o bienio 2018-2020 O qual prestou o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleito Compromisso que ele foi deferido pelo Tribunal Para constar, eu, Andréa Carla Guedes Toscano Campos Secretária das Sessões Lavrei este termo O qual, depois de lida e achado conforme Vai assinado pelos senhores membros deste Tribunal Pela senhora procuradora regional eleitoral E pelo empossado Obrigada Convido agora a excelentíssima desembargadora Judite de Miranda Monte Nunes Para prestar compromisso e assinar o termo de posse como membro suplente desta corte eleitoral Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo para o qual fui nomeada Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país Solicito a senhora secretária das sessões que proceda à leitura do termo de posse Termo de compromisso e posse prestado pela excelentíssima senhora desembargadora Judite de Miranda Monte Nunes Como juíza suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2018 Às 17 horas e 53 minutos Na sala das sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Presentes os excelentíssimos senhores Membros desta corte em número legal E à procuradora regional eleitoral Reunidos em sessão solene Compareceu a excelentíssima senhora desembargadora Judite de Miranda Monte Nunes Indicada pelo Egrésio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte Na sessão plenária do dia 16 de maio do ano em curso Para o cargo de juíza suplente do excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves De Azevedo Neto Durante o bienio 2018-2020 A qual prestou o compromisso de bem fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi eleita Compromisso que ele foi deferido pelo Tribunal Para constar, eu, Andréa Carla Guedes Toscano Campos Secretária das Sessões Lavrei este termo O qual, depois de lido e achado conforme Vai assinado pelos senhores membros deste Tribunal Pela senhora procuradora regional eleitoral E pela empossada Obrigada 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 O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Registra e agradece Obrigada Obrigada O excelentíssimo senhor juiz Vladimir Capistrano Escolhido para saudar os empossados em nome da corte Usará da palavra neste instante Desembargador Glauber Rego Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Desembargador de Lermando Presidente que se despede hoje do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Demais autoridades presentes e já nominadas pelo cerimonial E também aquelas que ainda não nominadas o serão Minhas senhoras, meus senhores Primeiro boa tarde a todos, ainda boa tarde Inicio essa fala agradecendo a distinção que me foi concedida para, em nome da corte, saudar os novos integrantes do Tribunal que nesta tarde tomaram posse E começo não falando sobre os que chegam, mas sobre os que saem A 1 de setembro de 2016, num prédio aqui próximo, o auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral Eram empossados como presidente e vice-presidente deste tribunal Os desembargadores de Lermando Mota e Ibanez Monteiro E como em toda chegada, o sentimento era de expectativa e de esperança Passados dois anos de muito trabalho, de várias dificuldades e de muitas alegrias Podemos dizer que hoje o sentimento é de satisfação pelo dever cumprido Ou como disse o desembargador de Lermando na sessão de ontem à tarde O sentimento é de elevação da alma E aponto como símbolo do sucesso da gestão de vossas excelências A conclusão das obras deste prédio em que agora estamos Sem deixar de registrar que, mesmo aqui não nominadas Muitas outras realizações poderiam ser simbolicamente apontadas Por ocasião das várias solenidades que tivemos Desde o final do mês de maio passado Quando ocorreu a primeira sessão neste novo plenário Muito já foi dito Sob o trabalho realizado Pelos desembargadores de Lermando Mota e Ibanez Monteiro Na direção do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte E reafirmando Todos os merecidos elogios Já tornados públicos Reitero a vossas excelências Em nome da Corte O agradecimento pelo trabalho Que desenvolveram em prol da justiça eleitoral Passando agora A cuidar da missão que me foi confiada Saúdos que chegam E começo Pelo desembargador A Mauri Moura Sobrinho E pela desembargadora Judite Nunes Empoçados na condição de membros Substitutos do Tribunal A larga experiência de vossas excelências Na magistratura de segundo grau Precede e torna desnecessárias Quaisquer palavras minhas de apresentação Ambos já compuseram esta Corte Já a presidiram Assim como presidiram O Tribunal de Justiça do Estado E em todos os cargos que exerceram Deixaram a marca da probidade Da eficiência E da dedicação ao serviço E ao interesse público O Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Se agiganta Com a presença de vossas excelências Em sua composição Não de menor grandeza De certo É a chegada dos membros titulares O desembargador Cornélio Alves De Azevedo Neto É natural de Brejo do Cruz No vizinho estado da Paraíba Parede e meia Com Jardim de Piranhas E com Patu No Rio Grande do Norte Mas Com a devida licença Dos paraibanos aqui presentes Digo que o desembargador Cornélio É potiguar desde muito tempo Graduado bacharel em Direito Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte No ano de 1985 Exerce a magistratura estadual Desde 1988 Tendo sido juiz titular Das comarcas de Pedro Avelino Martins e Mossoró E juiz eleitoral Nas zonas eleitorais De Pedro Avelino Martins Mossoró Almino Afonso E o Panema Nascido em Brejo do Cruz A meio caminho Entre o Ceridó E o Oeste Potiguares Fez-se oestano Na profissão de magistrado Desde que foi titularizado Na comarca de Martins Em 1991 Somente largando A Mossoró Que adotou como sua No ano de 2015 Quando ascendeu ao cargo De desembargador Do Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Norte No qual integra A primeira Câmara Civil Em março de 2017 Tomou posse Como membro Substituto Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Especialista Em processo civil Mestre Em direito constitucional Administrativo E Filosofia do Direito É juiz vocacionado Dedicado E trabalhador Que muito honra A justiça potiguar E que trará Enorme contribuição Para a justiça eleitoral Tanto na atividade Judicante Perante este plenário Quanto na atividade Administrativa De corregedor Regional eleitoral Glauber Antônio Nunes Rego Pauferrense E portanto Oestano da Gema É desembargador Do Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Norte Em uma das vagas Do quinto constitucional Da advocacia Bacharel em direito E mestre Em direito constitucional Pela Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Teve destacada Atuação Na advocacia privada Por mais de dez anos E por muitos anos Exerceu o cargo De coordenador De registro Do comércio Da Junta Comercial Do Estado Do Rio Grande do Norte Integra A Câmara Criminal Do Tribunal de Justiça Desde o ano De 2013 Quando de sua nomeação Para o cargo De desembargador E atualmente Preside Aquele órgão De julgamento Por dois bienios Consecutivos Desde setembro De 2014 Integra Este Tribunal Eleitoral Na condição De membro substituto E nas muitas oportunidades Em que foi convocado Para aqui atuar Já demonstrou Seu enlace Com o direito eleitoral Tendo oferecido Importantes contribuições Para os julgamentos De que participou Como são testemunhas Os juízes Desta composição E os que por aqui Já passaram Todos uníssonos Em registrar A cada convocação Do desembargador Glauber Rego Para atuar Na jurisdição eleitoral O seu comedimento Ponderação E sapiência Na formulação Dos votos A experiência Do desembargador Glauber Rego Nos cargos públicos Que exerceu Antes do exercício Da magistratura Aliada Ao seu espírito Sereno e conciliador Até no tom natural Da sua voz Será fundamental Para uma gestão Eficaz e eficiente Na presidência Do Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande do Norte Sobretudo Nesses tempos De vacas Magérrimas E demandas Crescentes Em que a capacidade E a criatividade Dos administradores Públicos São diuturnamente Colocadas à prova Vivemos Uma quadra difícil Da história do país Permeada de escândalos Nos meios políticos E empresariais Em que se desnuda Uma das mais Horrorosas facetas Do poderio econômico Que é A apropriação Do poder político Pelo capital Sempre no sentido De engordar fortunas E ampliar privilégios Em desmerecimento Da parcela Mais pobre Da população Aqueles Que deveriam Ser os verdadeiros Destinatários De toda a ação Governamental As operações Policiais E judiciais Da última década Não deixam dúvida Sobre a necessidade Urgente De redesenho Do sistema Político Brasileiro Porque o modelo Que adotamos Não responde mais Aos anseios E interesses Da sociedade E a grave Crise De representatividade De quase todas As instituições Nacionais Incluindo o poder Judiciário Cobra A adoção De medidas Incisivas Que possam Reverter O sentimento De apatia Com a política E de desapego Com as instituições Democráticas O saudosismo De parte Da população Por um tempo De triste memória Da história Política Nacional Não é sem razão É fruto Do desencanto Com a ainda Jovem democracia Brasileira Por causa Dos escândalos Diários Que dominam Os telejornais E que geram Desemprego Fome E violência Entre muitas Das distorções De nossa sociedade Todos nós Cidadãos Que ocupamos Posição de relevo No cenário Institucional Do Brasil E este auditório Está repleto De pessoas Nesta condição Temos nossa parcela De culpa Por esse teatro Dos horrores Mas também Temos A imensa responsabilidade E a possibilidade De contribuirmos Positivamente Para a mudança Desse cenário Apesar do mau assombro De palavras tão rudes O sentimento Ainda é de esperança E de expectativa Que sempre se renovam Como se renovam os dias Como se renovam os anos Como se renovam as gestões Oxalá que tenhamos Uma gestão empreendedora E de muito sucesso Para que em 31 de agosto De 2020 Possamos estar novamente Aqui reunidos Celebrando as vitórias As mudanças E um Brasil Muito melhor É esse o nosso desejo E convicção E vossas excelências Desembargador Glauber Rego Desembargador Cornélio Podem estar certos Que contam Com o integral apoio Dos juízes desta corte Para juntos Alcançarmos este objetivo Parabéns aos que se despedem E boas vindas Para os que chegam A casa já é De vossas excelências Cuidem bem dela Muito obrigado A excelentíssima senhora Procuradora Regional Eleitoral Sibeli Benevides Guedes Da Fonseca Usará da palavra Para saudar os empossados Em nome do Ministério Público Federal Eleitoral Excelentíssimo senhor presidente do TRE Desembargador Glauber Rego Presidente de Lermando Mota Que hoje se despede Senhor corrigedor do TRE Desembargador Cornélio Alves Desembargador Ibanez Também hoje se despedindo Senhor ministro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas Meu ex-colega de Ministério Público Federal E ex-professor Desembargador Federal Edilson Nobre Tribunal Regional Federal da 5ª Região Também meu ex-professor Senhores desembargadores Não posso deixar de me dirigir E cumprimentar em especial As únicas três presidentes mulheres Que este tribunal já teve Desembargadoras Eneide Bezerra Desembargadoras Judite Nunes E Desembargadoras Célia Smith Que está no auditório Excelentíssima senhora Doutora Elaine Cardoso Procuradora Geral de Justiça Adjunta Doutora Heloísa Bezerra Guerreiro Procuradora Geral Adjunta do Estado Cumprimento aqui todos os juízes Especialmente a doutora Erika Tinoco E a doutora Berenice Capuchu Que foi membro desta corte Até tão pouco tempo Cumprimento todos os promotores de justiça Promotores eleitorais Senhores advogados e advogadas Aqui presentes E ilustre doutora Andrea Campos Diretora do TRE Em nome de quem cumprimento Os demais servidores, estagiários E terceirizados desta casa Corte eleitoral Todos aqui presentes Eu saúdo Em nome do Ministério Público Eleitoral Que compreende o Ministério Público Federal E mais de 60 promotores eleitorais Os desembargadores Glauber Rego Cornélio Alves Judite Nunes E a Mauri Moura Sobrinho Sejam bem-vindos Aos senhores será dada uma difícil missão Guiar o TRE do Rio Grande do Norte Nas eleições de 2018 Pelo conhecimento que tenho Da trajetória de todos Sei que honrarão os novos mandatos Sei da seriedade Da correição Da probidade E da preocupação Dos senhores com o cumprimento da lei O desembargador Glauber Eu lembro especialmente Dos corredores da UFRN E da longa e bonita História de Amor Que construiu com sua esposa Fabiola Torquato Com quem formou Uma linda família O doutor Cornélio aqui Também mostrou sua linda família Sejam todos bem-vindos Essa casa será de todos Nos próximos dois anos Os comportamentos De quem aqui trabalha Devem reforçar A crença Do eleitor Potiguar Do eleitor brasileiro Na justiça Deve fortalecer A sua confiança No ser humano Manter viva A esperança Na democracia Como bem disse O doutor Vladimir E manter a esperança Em eleições limpas Nós devemos isso Ao povo do Rio Grande do Norte Principalmente Quando temos dados Alarmantes Que apontam O nosso estado Como o primeiro estado Do Nordeste E o terceiro do país Em inquéritos policiais Que investigam Crimes eleitorais O Estadão reportou Que a maioria Dos crimes eleitorais Aqui do estado É de compra de votos Corrupção eleitoral Coisifica-se o eleitor Tenta-se comprar o cidadão É uma espécie De nova escravidão Escravidão cívica O eleitor Muitas vezes Acostumado A uma realidade De total ausência De cidadania Vende O seu maior instrumento Dessa cidadania O voto Ele é banalizado Negociado Como quem feira livre Tratado como rebanho Que se movimenta Para um lado Ou para o outro A depender das conveniências De líderes políticos Quantas vezes Essa corte Cedeu julgamentos Em que no dia Das eleições Cadernos e agendas Foram apreendidos Com candidatos E apoiadores Com nomes de eleitores E valores Com os quais foram comprados Cinquenta reais Cem reais Uma consulta médica Uma cesta básica Empréstimo de cartão De crédito Uma enxada É certo Que essa corte Ela tem a real dimensão Da importância Do seu trabalho Para garantir A rigidez Dos pleitos eleitorais A democracia Ela não exige Apenas eleições periódicas Mas eleições periódicas Limpas E eu sei Que o TRE E os seus novos membros Com a atual composição Está pronto Para contribuir Com a consolidação Desse objetivo Aos desembargadores De Lermando Mota E Ibanez Monteiro Deixo em nome Do Ministério Público Eleitoral A minha despedida Uma triste despedida Porque a convivência Foi muito boa E pacífica De ambos O Ministério Público Eleitoral Sempre recebeu A maior atenção E deferência Respeito e acolhimento Meu muito obrigada Do desembargador De Lermando Eu guardo como lembrança Sua enorme preocupação Com a celeridade Dos julgamentos E por me sentar Ao seu lado Nas sessões Eu pude testemunhar Muitas vezes Comentários bem humorados Sobre peculiaridades Do dia a dia E de alguns processos Muito obrigada Pela boa convivência E pelo respeito Que prestou O Ministério Público Durante todo esse tempo Do desembargador Ibanez Monteiro Guardo desde já Muita saudade Da leveza E do bom humor Do impressionante Conhecimento jurídico Mais do que isso Do contínuo estudar Da plena consciência De que saber direito É um caminhar Sem fim de estudos Acima de tudo Trago dele A imagem que eu já tinha Um jurista sério Correto Que trata todos igualmente A caneta pesa Igual para o simples E para o poderoso Conte sempre Com o Ministério Público Potiguar Que tanto o admira E conte ainda mais Com essa amiga Que o senhor fez Nesses meses De convivência Que trará essa amizade No coração Para sempre Estarei sempre Aplaudindo a sua atuação No Tribunal de Justiça É a música De Milton Nascimento Que sempre Melhor desnuda Esse momento Em que se despedem O desembargador Ibanez O desembargador De Lermando E que dá as boas-vindas Ao desembargador Glauber E ao desembargador Cornélio A vida se repete Na estação Todos os dias É um vai e vem Tem gente que chega Para ficar Tem gente que vai Para nunca mais Tem gente que vem E quer voltar Tem gente que vai E quer ficar Tem gente que veio Só olhar Tem gente a sorrir E a chorar E assim chegar e partir São só dois lados Da mesma viagem O trem que chega É o mesmo trem Da partida A hora do encontro É também despedida A plataforma Dessa estação É a vida Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida Do TRE Muito obrigada 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 Tribunal Regional Eleitoral Registre e agradece A presença Do assessor Do Ministério Das Relações Exteriores Edson José Fernandes Faustino Ferreira, neste ato representando Sua Excelência, o Sr. Ministro do Estado, Aluísio Nunes Ferreira Filho. O Sr. Membro Honorário Vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Armando Holanda, usará a palavra para saudar os empossados em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente, Cláudio Berrego, na pessoa de quem a UAB do Rio Grande do Norte saúda todas as autoridades presentes e representadas. O presidente Paulo Coutinho encontra-se distante do Rio Grande do Norte e incubiu-me, inicialmente, de duas missões. A primeira, de agradecer aos desembargadores de Lermando Mota e Ibanez Monteiro o tratamento especialíssimo que concederam aos advogados deste Estado. e disse-me que levantasse a cabeça e dissesse bem alto que o desembargador Glaube Berrego é egresso da nossa casa, da UAB do Rio Grande do Norte. E as duas missões estão cumpridas. Entretanto, eu fiz um pedido ao presidente Paulo Coutinho que me permitisse um discurso que fosse marcado pela informalidade, onde eu pudesse dizer, e a idade já me permite esses privilégios, aquilo que me viesse do coração e que eu pudesse falar daqueles meus sentimentos mais íntimos, digamos assim. Lembrei-me, ontem, de fazer uma única anotação para este discurso. Em um pronunciamento antológico, o presidente Juscelino Kubitschek disse Antevejo para o Brasil uma alvorada e o faço com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Naquele momento, o Brasil vivia o que se designou chamar de Anos Dourados. Nós tínhamos a Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto. Nós tínhamos o Teatro de Arena, nós tínhamos o Fusca, nós tínhamos o Cinema Social, Glauber Rocha, nós tínhamos uma seleção campeã, com Garrinche e Pelé, nós tínhamos o Poema Concreto, nós tínhamos dois destaques bem liberais, a minissaia e a pílula que liberou os grilões da sexualidade. O desembargador Glaube haverá de perguntar por que na sua posse eu venho com anotações tão prosaicas. Eu chegarei no eleitoral, Excelência. Naquela época, o Brasil possuía três partidos políticos básicos e algumas pequeninas siglas nos estados. Nós tínhamos o PSD, que representava a aristocracia rural. Nós tínhamos o PTB, que somava de uma forma esquisitíssima o proletariado e os peleus. E tínhamos a UDN, com a sua vocação golpista e posta à direita de alguns interesses patrióticos. Vossa Excelência assume, ao lado do desembargador Cornélio Alves, desembargador Glauco Guerreiro, sem os anos dourados. Também não é logo após os anos de chumbo, mas Vossa Excelência assume no momento em que o país tem 37 partidos e nós não temos 37 ideologias, nem 37 nichos filosóficos. Vossa Excelência assume no momento em que o país se depara com um ativismo judicial que provoca nos advogados e nos operários do direito questionamentos, questionamentos os mais profundos. Hoje eu assisti um ministro se opor a uma jurisprudência consolidada no TSE desde 1982. O que significa dizer que eu não estou pregando o engessamento do pensamento, eu não estou pregando que as ideias não sofram as transformações sociais, que tudo fique sedimentado e que nada mude. O discurso da OAB não é esse. O discurso da OAB é de perplexidade. É de insegurança. É de incerteza. Durante muitos anos, eu achava que sabia alguma coisa. Hoje, tudo o que eu sei são as anotações das minhas dúvidas. A advocacia vive um momento em que nós não sabemos o que pôr nas peças. Nós não sabemos qual a verdade de ontem. Nós não conseguimos mais a bússola apontadora do norte. Nós não sabemos mais se o princípio da inércia da jurisdição foi atropelada pelo ativismo. Nós não sabemos mais qual é o pensamento que virá no próximo processo. Não por culpa de vossas excelências, mas a jurisprudência eleitoral, hoje de quatro a três, pode ser quatro a três amanhã ou ao inverso, com a mera substituição de um dos seus membros. Eu me lembro, e me permito uma aula da saudade, que fui fazer a defesa de um prefeito no colenso do TSE e levei 32 jurisprudências de um mesmo ministro. E eu saí daqui anunciando no escritório que ia dar um show no TSE porque eu levava 32 decisões do relator. E, de súbito, ouvi dele, no início da montagem do voto do mérito, a seguinte frase, senhores ministros, senhora procuradora-geral eleitoral, resolvi evoluir. E ele resolveu evoluir comigo. A minha sorte é que os outros seis não evoluíram. E o resultado final foi de seis a um. Mas eu tive um sobressalto tão grande porque eu digo, esse senhor deve ter descoberto que eu sou um modesto advogado de Macaíba. Mas, meus senhores, no momento em que me permito a informalidade desembargador Glauber, desembargador Cornélio, gostaria de dizer a vossas excelências que a OAB tem, por vossas excelências, muito respeito e muita admiração. e muita convicção de que nós vamos encontrar caminhos e que, a Deus, nós possamos voltar para os anos dourados. Muito obrigado. O Tribunal Regional Eleitoral registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor vice-almirante Joése de Andrade Bandeira Leandro, comandante do 3º Distrito Naval. Agradece a presença de magistrados aqui presentes, membros do Ministério Público, advogados, autoridades civis e militares e os membros da imprensa. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, fará neste instante o seu pronunciamento. O doutor Ivan Lira já está ali apreensivo, com o cronômetro já. Deixo para ligar daqui a pouco. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amaury Moura, nosso decano na corte, em nome de quem saúdo os demais membros do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Juiz eleitoral André Pereira, agora decano na corte eleitoral, em nome de quem cumprimento todos os demais juízes da corte. Ministro, excelentíssimo senhor ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, meu professor, meu amigo, minha referência, meus cordiais cumprimentos e em nome de quem saúdo todas as demais autoridades do Poder Judiciário presentes aqui nesta ocasião. excelentíssimo senhor doutor Armando Holanda, representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, em nome de quem cumprimento todos os advogados e advogadas presentes nesta ocasião. doutora Cibela Benevides, minha amiga, meus cordiais cumprimentos e em nome de quem saúdo todos os representantes do Ministério Público Estadual, Federal e Eleitoral presentes nesta ocasião. Deputado Estadual Getúlio Rego, decano na Assembleia Legislativa do nosso Estado, em nome de quem saúdo e cumprimento todas as autoridades políticas presentes nesta ocasião. Autoridades militares nominadas aqui pelo cerimonial, meus cordiais cumprimentos, servidores, e aqui eu faço meus cumprimentos na pessoa doutora Andréa, demais autoridades nominadas pelo cerimonial, meus cordiais cumprimentos. Minhas senhoras, meus senhores, Voltaire já dizia que um momento de felicidade vale mais que mil anos de celebridade. Abro esta mensagem congregando-me de corpo e alma ao pensamento do grande filósofo iluminista francês. Este é um momento de felicidade na minha trajetória. Não me refiro à felicidade como conceito da satisfação material, mas é aquela que deriva do encontro do homem com sua essência, com seus valores, com sua história. História, eis aqui a palavra-chave que abre a porta deste que é um dos momentos mais venturosos de minha trajetória pessoal e profissional. tenho a honra de assumir o cargo de presidente do Regresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o que faço com a firme determinação de buscar de maneira intensa e incessante o propósito máximo do Poder Judiciário, o de cumprir com coragem, altanaria, dignidade, fervor e respeito os ditames da Constituição e os princípios fundamentais da nossa República. Serei um servo da justiça eleitoral, um fiel seguidor dos deveres do juiz, deveres que o renomado filósofo inglês Francis Bacon em 1597, em seus ensaios, apregoava, aspas, suprimir os desvios da lei, a violência e a fraude a serviço de interesses de grupos, punir os saltosos a largar os caminhos da justiça, agilizar sua execução. Manifesto, mais uma vez, minha promessa de praticar com zelo as tarefas que me competem, sempre buscando me guiar pelas luzes da justiça e pelos ensinamentos da humildade, da crença, da obstinação e da esperança sobre o império verdade. Humildade, porque esta é a virtude do homem que sabe não possuir o dom divino da onisciência. Crença, porque ao juiz se impõe o dever de acreditar na força da justiça, mesmo que possa exercer seu mundo, para exercer seu mundo, contraria interesses de pessoas poderosas, grupos e facções. Crença na capacidade humana para praticar o bem. Crença no papel das instituições para a consolidação do sistema democrático. Crença nos imensos potenciais de nosso país. Obstinação, a vocação do juiz para não ceder às pressões, não se submeter às paixões, sempre com atenção voltada para a busca da justa sentença. Esperança, esperança no aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos do poder judiciário, que apesar das grandes dificuldades e carências que enfrenta, ainda é, por excelência, o poder que encarna a virtude da ética e o ideal republicano. E por último, verdade. Verdade com o entendimento de que a procura da verdade, a satisfação de encontrar a verdade, o bom senso de fazer justiça sob a égide da verdade, constitui o supremo bem da natureza humana. Minhas senhoras, meus senhores, o Brasil atravessa uma das quadras mais complexas de sua história, em especial no que diz respeito ao atual cenário da política. Muito se fala em crise política, decorrente de um imbricado conjunto de fatores. Um deles, sem dúvida, e aqui parece, doutor Armando, que estávamos combinado, é a existência de um assombroso número de partidos, mais especificamente, uma pequena divergência aqui, doutor Armando, são 35 entes com registro no Tribunal Superior Eleitoral e foi alertado pela doutora Sibela que tem 73 partidos políticos com pedido de registro. Quantitativo este que denota a pasteurização de escopos doutrinários e a ausência de identidade que aparenta ter tomado conta de muitas dessas siglas. A preocupação com esse cenário se justifica pela possibilidade do desenvolvimento de massas partidárias amorfas, que, ao invés de terem como meta finalista a ascensão ao poder com vistas à garantia de condições para implantar programas calcados em ideologias competem entre si sobre o lema do poder pelo poder. Na esteira de uma visão utilitarista da política que se limita à disputa por cargos, espaços, domínios e feudos na administração pública. Parece cada vez mais evidente o distanciamento do conceito aristotélico de política. da ideia de missão a serviço da polis. E, veja-se, essa é uma realidade constatada não apenas na terra Brasileis. Na verdade, as nações democráticas que compõem o mundo contemporâneo vivem a crise da democracia representativa em que partidos políticos perdem nitidez, descaracterizando-se a ponto de constatarmos perplexos a inversão de escopos doutrinários no arco ideológico. Os reflexos dessa crise de identidade, por sua vez, recaem sobre o povo, na forma das mais diversas mazelas de uma cultura política evada de tradições funestas e deságua na crescente descrença da sociedade nos políticos e no processo eleitoral. O panorama disfuncional apresentado sugere que o país precisa avançar na trilha da modernização partidária, realizando os devidos ajustes para que possamos ganhar um painel de partidos condizente com o pensamento da sociedade. A constatação dura e também óbvia é a de que os eixos das instituições políticas e sociais ainda operam de acordo com padrões tradicionais priorizando a lógica de clientelas. nos países de cultura política avançada a meta que mobiliza os esforços dos protagonistas políticos tem sido a de maximizar os benefícios e minimizar os custos sociais da operação dos vetores da dinâmica institucional, o sistema de mercado, a estrutura do Estado e a normatização das instituições políticas. Em nosso caso constata-se grande descompasso entre essas estruturas. Meus amigos minhas amigas todos nós temos imensa dívida social a resgatar baseada no pressuposto ético de que cada cidadão deveria ter suas necessidades básicas minimamente garantidas. A semelhança da dívida pública essa é uma dívida da sociedade com ela mesma. A sua cobrança não se dá apenas por meio do recobro da consciência mas na crítica ao pífio desempenho econômico que caracteriza nações que não investem nos potenciais de seu povo. Apesar disso vejo com otimismo a crescente mobilização cívica e espiritual da nossa população contra os desmandos e distorções que se perpetuou que tem se perpetuado. desde a constituição de 1988 que proclamou a construção de uma sociedade livre justa e solidária aprimora-se a consciência do exercício da cidadania em nosso país. Felizmente assistimos ao despertar de uma democracia participativa pela qual a sociedade civil passa a atuar de maneira mais forte e ativa na construção do edifício de sua cidadania. Não se pode negar que nos últimos anos o país tem vivido os mais turbulentos momentos de sua contemporaneidade política alguns infelizmente promovidos por grupos que agiram nos intestinos do Estado apropriando-os da res pública e contaminando parcela considerável do setor produtivo. É lamentável constatar que além da corrupção ou como consequência dela a violência se escancarou de forma cada vez mais edionda nas grandes e médias cidades nas periferias nos guetos marginalizados dentro dos próprios presídios e nas regiões sob o comando de grupos organizados grupos que desafiam a autoridade constituída dando forma e força a um poder paralelo e invisível no interior do próprio Estado. São estes episódios que corroem os valores republicanos contribuindo para que a sociedade dê as costas à política. No entanto mesmo frente ao cenário aparentemente desanimador acredito ser imperioso seguirmos na sede de justiça clamada pela sociedade. Somos um país de dimensões continentais que ostenta grande potencial de riquezas e que, portanto, deve persistir na luta pelo amanhã de nossa nação. Não pode nem deve o cidadão ouvidar da importância de sua participação no processo político. Ao contrário, deve ele se empoderar do relevo que possui na construção do futuro. Não hesito em afirmar que o alfabeto da democracia começa com essas quatro letras P.O.V.O. Povo. Ele é repositório final do poder, pois o governo e as representações sociais foram criadas para servir às suas necessidades. Do povo, pelo povo e para o povo. Assim definiu Lincoln o escopo de um governo. Do povo, porque o governo lhe pertence. Pelo povo, porque os cidadãos compõem a política e controlam seus representantes e quadros funcionais. E para o povo, porque o governo deve servir aos indivíduos e não ao contrário. Ora, a mais direta e consistente demonstração da força do povo para a construção do edifício democrático é o sufragio universal. A máxima citada do governo do povo, pelo povo e para o povo só se converte em realidade quando os cidadãos cumprem o seu direito de votar. É, pois, o voto é a expressão singular da cidadania no ambiente democrático. É símbolo não apenas de uma escolha feita pelo cidadão de seus representantes, como também uma das principais formas de controle dos poderes pelo eleitor, a quem é dada a manifestação efetiva de sua aprovação ao trabalho prestado por seus representantes ou de rechaça a indicar necessidade de mudança. Alerto, meus amigos e minhas amigas, que o fortalecimento da democracia não se serve do não exercício pelo cidadão de seu direito de votar. Ao contrário, em momentos críticos como o que vivemos, faz-se necessário contar com ainda maior engajamento da população. Ainda que a democracia, na forma como vivenciada em nosso país, possa parecer padecer de soluções para seus problemas, ainda remanesce como o melhor sistema pelo qual devemos lutar, assumindo cada um de nós a parcela de responsabilidade na sua melhoria. Winston Churchill já reconhecia na Segunda Guerra Mundial que a democracia, aspas, embora por muitos considerada a pior forma de governo, ainda não pôde ser superada por nenhum outro tipo de governo. E Cícero, o celebrado tribuno romano, proclamava, aspas, é preferível um remédio que cure as partes defeituosas da democracia do que um que as ampute. Ela, a democracia, é pilar inarredável de um Estado coeso e sólido, assim como é certo que os políticos e a política são indispensáveis ao ambiente democrático. E, recentemente, na posse da ministra Rosa Weber, ouvi lá de que, e com que concordo, não existe democracia sem política e não existe política sem políticos. Amigas e amigos, na preservação do processo democrático, não poderia deixar de dedicar algumas palavras acerca do indispensável papel desempenhado pela justiça eleitoral. É sua a missão de assegurar a segurança e a organização da liberdade no exercício do direito do voto. Não apenas isso, tem ela a atribuição de garantir que o processo eleitoral obedeça às exigências de ordem normativa e siga base moral e ética compatível com os valores da probidade e da lisura. Compete-lhe coibir os abusos de poder econômico ou a influência indevida do poder público no processo eleitoral, bem como o uso indiscriminado das estruturas públicas a serviço de candidaturas. A justiça eleitoral cabe igualmente referendar a autenticidade das escolhas e a consequente legitimidade dos mandatários da nação. No seu mistério, os desafios do poder judiciário eleitoral são muitos. não se desenvolvem apenas no plano do efetivo cumprimento da legislação, mas se desdobram no controle de antigas tradições da nossa política, o que pressupõe esforço monumental de vigilância para evitar retrocessos e estelionamento do tecido institucional. Certamente, esta justiça especializada, desde o seu início, no ano de 1932, tem dado efetiva contribuição para a transparência e o fortalecimento da democracia brasileira, principalmente pela interpretação da legislação eleitoral e sua rigorosa aplicação. A justiça eleitoral, muito embora tenha tido sua expressão abafada em ciclos de arbítrio, chegando a ser extinta durante o Estado Novo, encontra-se nos dias atuais efetivamente consagrada. Ela é protagonista da melhoria dos padrões políticos e amadurecimento dos processos eleitorais. Não temo dizer que o nosso sistema eleitoral é um dos mais modernos e confiáveis do mundo, a ponto de atrair o interesse de diversas nações, principalmente para o conhecimento e aproveitamento da experiência brasileira com a urna eletrônica. Nesse cenário, sei da imensa responsabilidade que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral, responsabilidade essa que ganha maior expressividade no quadro de intensas transformações sociais e políticas porque passa o nosso país e cujo epicentro é o pleito de 7 de outubro deste ano, o maior de um dos mais disputados de toda a história republicana. Cerca de 146 milhões de brasileiros irão às urnas para eleger o presidente da república, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Através desse processo serão compostas as molduras do executivo e do legislativo nas esferas federal e estadual, ficando de lado apenas a estrutura municipal. No Rio Grande do Norte, cerca de 2.373.000 eleitores de nossos 167 municípios, dentre os quais está a nossa capital, com seus 557.478 eleitores, todos estão convocados para eleger o governador, dois senadores, oito deputados federais e 24 deputados estaduais. Será mobilizado uma estrutura aproximadamente de 30 mil mesários, que trabalharão em cerca de 1.551 locais de votação, abrigando 7.882 sessões sobre fiscalização e coordenação de 60 promotores eleitorais e 60 juízes eleitorais. Ao todo, serão utilizadas cerca de 9.340 urnas eletrônicas. Todos esses são números que espelham, de um lado, a grandiosidade do desafio que se avizinha na promoção de um pleito escorreito e justo, e do outro, a surpreendente estrutura de que dispõe a justiça eleitoral potiguar para segurá-lo. Convém registrar nesse ponto que 100% do eleitorado de nosso Estado contará com sua identificação biométrica para votar. Processo que teve início na gestão do desembargador João Rebouças, novembro de 2016, passando pelas gestões dos eminentes desembargadores Amilca Maia, Vigílio Macedo, Maria Zeneide, sendo concluída em 9 de maio do corrente ano, no comando dos ilustres desembargadores de Lermando Mota e Ibanez Monteiro. Esta foi uma ação de expressivo valor no aumento da segurança do processo eleitoral, em especial na correção de distorções e anomalias na contabilidade eleitoral, para a qual tem este tribunal se dedicado ao longo dos anos. A título de exemplo, cito o levantamento do eleitorado de 16 municípios que apresentaram diferenças absurdas com mais eleitores cadastrados do que habitantes. Ilustro o afirmado com o caso da cidade de Severiano Melo, em que foram cancelados 1.657 títulos em razão do não comparecimento do eleitor ou por não ter ele comprovado de forma satisfatória o vínculo com o município. sem dúvida o primoroso trabalho até o presente momento desenvolvido pelas gestões que precederam a presente deve ser homenageado e celebrado nesta noite pois ela representa a parte significativa dos caminhos do futuro que se delineiam para esta corte. Penso que ao sucessor não deve ser permitido esquecer as ações promovidas no passado. ao revés como bem colocado pela excelentíssima ministra Rosa Weber por ocasião de seu discurso de posse do cargo de presidente do colém do Tribunal Superior Eleitoral de cujas palavras faço breve empréstimo em tendo imperativo dar continuidade nesta administração aos projetos das administrações anteriores com o seu aprimoramento contínuo e a busca de novas perspectivas de modo a em acréscimo às sementes lançadas e ao já semeado manter o prumo da justiça eleitoral em torno do que realmente interessa o fomento das condições necessárias ao pleno exercício democrático pois bem imbuído nesse espírito e grato pelas sementes plantadas e semeadas é que aspiro deixar também a marca da gestão que hoje se inicia para o poder judiciário eleitoral do Rio Grande do Norte esta marca se inspira na visão de uma justiça eleitoral eficiente preocupada com o uso racional dos recursos públicos e ao mesmo tempo capaz de oferecer um serviço jurisdicional de excelência ao cidadão potiguar mediante a incorporação das ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis e tendo em mente o ideal da sustentabilidade será buscado o contínuo aprimoramento dos valores de credibilidade segurança transparência celeridade e responsabilidade social e ambiental que regem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte proponho o trabalho por uma justiça eleitoral em sintonia com as expectativas de uma sociedade cada vez mais desejosa de poderes públicos zelosos com os recursos públicos e consentâneos com a complexidade e agilidade da vida contemporânea asseguro a máxima dedicação desta gestão a esse propósito assim como a perpetuação de um Tribunal Regional Eleitoral feito para o cidadão com o nobre propósito de contribuir para a consolidação da democracia do país convoco a todos para se unir nesse objetivo em especial o eleitor potiguar que este pense e teste por si mesmo que o seu voto seja exercido com liberdade e de forma consciente que a sua escolha seja iluminada e que o escolhido corresponda aos anseios populares meus amigos minhas amigas é tempo de dizer as palavras finais e ao exprimi-las quero agradecer as gentis saudações do eminente juiz eleitoral Vladimir Capistrano da digna procuradora regional eleitoral doutora Sibelo Benevides e do doutor Armando Holanda que aqui representa o presidente da ordem dos advogados do Brasil seccional potiguar os três são amigos fraternos e que tem em comum uma brilhante oratória e costumeira cordialidade daí a fácil explicação para o exagero nos afagos muito obrigado meus amigos aproveito para agradecer aos dignos integrantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte a confiança que deposito em minha pessoa e no colega desembargador Cornélio Alves agradeço a equipe de transição e aos gestores que se despedem do TRRN que encerram o mandato cuja atuação foi pontilhada de brilhantismo dois aspectos atestam a grandeza desses gestores desembargador Dilermando Mota desembargador Ibanez Monteiro são eles os responsáveis pelo alcance de 100% da revisão biométrica e pela conclusão da nova casa da justiça eleitoral potiguar desembargador Cornélio Alves corregedor e vice-presidente sinto-me honrado de tê-lo ao meu lado nesse desafio conheço desde a época em que foi magistrado na comarca de Porto Alegre então advogado pude presenciar e observar sua retidão e sua dedicação ao trabalho ágil nas decisões e firme nas posições temos a sorte e a felicidade eu e você desembargador Cornélio de contar com o retorno dos desembargadores Amaury Moura Sobrinho e Judite Nunes ex-presidentes desta corte eleitoral que fazem o caminho da volta na qualidade de membros substitutos ambos são referências de tranquilidade e vigor intelectual com experiência administrativa e judicial e certamente nos estimularão a fazer o melhor para a justiça eleitoral potiguar desejo registrar meus profundos agradecimentos as manifestações de apreço de autoridades e amigos que aqui compareceram para me prestigiar muito obrigado a todos permitam-me destacar a presença dos eminentes ministros Marcelo Naval Ribeiro Dantas não está aqui presente ministro Luiz Alberto mas logo mais estará estará conosco aqui dos estimados desembargadores Carlos Vieira da MEC do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Edilson Nobre meu professor meu amigo do Tribunal Regional Federal da Quinta Região Joar de Brito presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Pedro Bernardes vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais muito obrigado a todos sinto-me muito honrado e feliz com a presença dos senhores meus agradecimentos aos advogados e advogadas ingressei na magistratura na vaga do quinto constitucional e muito me orgulho desta origem pois ela me permitiu compreender o real significado de sua caracterização como função essencial à justiça o advogado exerce mistério precípio ao cidadão na resolução de suas demandas jurídicas mas que isso constitui peça sobrelevada na fiscalização das instituições democráticas e na participação do debate relativo às questões políticas caras à sociedade em geral por tal razão rendo as mais devidas homenagens aos eternos colegas da advocacia não poderia deixar de registrar minha gratidão à magistratura potiguar família amarni pelas felicitações e palavras de encorajamento que recebi de todos por ocasião da minha designação para a presidência deste regional a competência a retidão e a humanidade dos senhores juízes e juízas desembargadores e desembargadoras do judiciário potiguar tenho certeza é fonte de inspiração para mim e motivo de orgulho para a sociedade norte-rugandense a todos vocês externo minhas incomensuráveis deferência e estima agradeço a Deus por ter me feito integrante de uma família rica de amor compreensão solidariedade e união minha gratidão aos tios e tias primos e primas aos cunhados e a minha sogra Maria Rego que vieram das queridas cidades de Porto Alegre e Pau dos Ferros para prestigiar este momento aos meus pais devo tudo uma dívida que não se paga e que não se calcula uma compreensão invariável e um amor que nunca desaparece devo-lhes o caráter e a proteção silente e diária fruto de orações constantes resta-me mais uma vez agradecer a Deus e como de costume pedir-lhes a bênção a bênção a bênção papai a bênção mamãe a minha irmã e ao meu sobrinho Gabriela e Gabriel um beijo especial amo vocês Fabiola o amor da minha vida sua alegria constante e contagiante me fortalece ao seu lado construir as nossas maiores riquezas Maria Beatriz e Luiz Henrique filhos carinhosos amorosos e 100% compatíveis um beijo no coração amo vocês peço por último a Deus que me dê a graça de aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas e sobretudo a sabedoria para distinguir umas das outras muito obrigado aplausos Aplausos. Aplausos. Agradecendo a honrosa presença das ilustres autoridades, servidores desta casa, familiares e amigos que aqui compareceram, declaro encerrada a presente sessão solene. Aplausos. 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 Aplausos.